Aí pessoal, feliz ano novo pra todos aí, que seja um ano agora 2024, agora sim, falando certo 2024, mas hoje eu tô aqui ó, na UPA, na UPA do bairro dos Cordeiros aqui da cidade de Itajaí, que a minha esposa tá doente, a Tamara, e estamos aqui passando ano novo aqui ó, na UPA, feliz 2024, se Deus quiser, esse ano vai ser mais melhor, ano só é número, o que vale é saúde, prosperidade, e correr atrás dos nossos objetivos aí, que vocês aí que tem um sonho, corra atrás, que vocês vão conseguir, não escute conversa de ninguém negativa, só escute conversa positiva, positiva que leva você ao longe, valeu pessoal, que Deus abençoe a todos, que 2024 seja melhor do que 2023, e tamo junto e misturado aqui, eu tô na UPA aqui do bairro Cordeiro de Itajaí, é assim mesmo, mas se Deus quiser, né, a Tamara vai melhorar mais, se Deus quiser, e estamos aqui passando esse ano novo, aqui na UPA, aqui na cidade de Itajaí, valeu? Inscreve no canal, deixa o like, é desse caneta Itajaí, tomo junto e misturado, feliz 2024, e é assim que a gente tá passando ano novo, mas é melhor passar ano novo, junto com o amor da sua vida, ainda, pra ver a melhora, e daqui a pouco ela tá de volta aqui, junto de mim, valeu? Tamo junto e misturado 2024, feliz ano novo para todos, o canal Edson Carneiro de Itajaí, e pra quem não é que só fica só visualizando aí, não é ainda, inscrito no canal, se inscreve e deixa o like, valeu pessoal, fui!